Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre o concurso público da Prefeitura de Diadema. Afinal, vale a pena ou não participar? Muitas pessoas têm dúvida com relação a este concurso e muitas também acham que é mera arrecadação de dinheiro. Antes de prosseguir aqui com o raciocínio, gostaria de fazer aqui um convite a você que, se você for participar do concurso público da Prefeitura de Diadema, criamos um grupo no Facebook, que será um grupo que vai acompanhar o concurso e também grupo de estudos. Na descrição do vídeo está o link do grupo, entrando lá no grupo de Face, serão duas perguntas, é só responder. responder as perguntas, você estará participando do grupo já. E por que que tem o questionamento de que este concurso é uma marmelada, pode ser um concurso para arrecadação de dinheiro, será que compensa ou não? Enfim, por que que o pessoal está com essa dúvida? Por que você imagina aí, fica 4, 5 anos sem ter um concurso público na cidade, de repente sai um edital, uma vaga? Um cargo aí, por exemplo, professor de matemática, uma vaga? Realmente as pessoas começam a suspeitar do concurso público, porque pensam, poxa, se ele está abrindo um edital com uma vaga para matemática, uma vaga para professor de português, uma vaga para eletricista, uma vaga para motorista, sei lá, uma vaga para técnico, é porque não está precisando. Se eles estão abrindo um edital com uma vaga, é porque de alguma maneira a prefeitura está suprindo essa necessidade com terceirizados. É o primeiro pensamento que vem as pessoas racionais e faz muito sentido. Há de se levantar, sim, uma dúvida com relação à validade do concurso, à veracidade. Enfim, será que esse concurso realmente vale a pena participar? Vamos às explicações do porquê aí que tem um número baixo de vagas iniciais e, assim, o concurso pode ser que no decorrer do tempo, essas vagas melhorem, começam a aumentar. O que acontece é o seguinte, tem outra coisa estranha que o pessoal vem comentando. Além de ter uma vaga em 95% dos cargos do edital, é a questão de você poder fazer duas provas ao mesmo tempo. Sinceramente, eu nunca vi isso em nenhum concurso, faz muito tempo que eu presto concurso público. Nunca vi essa possibilidade de fazer duas provas ao mesmo tempo e eu quero ver isso na prática. Eu me inscrevi em dois cargos, no final do vídeo eu falo aí para você qual cargo que é, quais são. E eu nunca vi isso, eu quero ver como é que é isso na prática. Imagina, você com uma prova, você já fica nervoso. Com duas, então, é o ápice. Nunca vi, pessoal, mas não acho que isso possa ser um problema. Aliás, pode ser, pode ser porque as provas vêm no saco lacrado. Como é que vai ser essa situação, né? A não ser que venha no saco lacrado com o nome das pessoas. Pode ser que aí sim, acho que aí já comece a fazer algum sentido. Vem no saco com a prova nomeada. Por exemplo, Rogério Ferreira, Rogério Santos estão na mesma sala, só que o saco está com o nome, tem o nome das pessoas na prova. E aí vem a prova Rogério Ferreira, e Rogério Ferreira de novo, uma prova de um cargo, uma prova de outro. Quase que eu falei aqui, no final eu falo que cargo que é. Quais são os cargos, tá? Tá, e aí uma vaga, duas provas ao mesmo tempo, coisas estranhas acontecendo, concurso suspeito. Por que concurso tem pouca vaga? Tem a questão da lei do teto, que o teto de gastos, que futuramente pode cair por terra, limita o gasto ainda mais do município, um gasto que já era limitado por conta da lei de responsabilidade fiscal, fica ainda mais limitado com o teto de gastos. E aí, isso faz com que prefeitos que já têm a tendência de enxugar a máquina, enxuguem mais ainda. Porque tem um álibi. Olha, teto de gastos, eu não posso estourar esse teto, porque senão o município vai ficar 20 anos sem verba. Daí, então, fazem esses editais ridículos com uma vaga. A prefeitura de Adema, embora o prefeito seja do PV, um partido de esquerda, mas não é bem isto. Na realidade, o Lauro Michos tem um alinhamento com o PSDB, a base do governo toda é do PSDB, e ele é mais, como que eu posso dizer, ele trabalha mais com o enxugamento de máquina. Aliás, quando ele entrou, ele disse isso, que iria conter os gastos públicos, como? Diminuindo o número de funcionários, economizando, não sei para quê, já expliquei um monte de vezes aqui, por que o governo tem que economizar dinheiro, não faz o menor sentido. E deixando a população na situação que está, sem atendimento nos hospitais, sem atendimento em UBS, escolas faltando profissionais, enfim, todas essas situações, por quê? Porque se enxuga a máquina e retira funcionários públicos, isso quem sofre é a população. Sem funcionário, a população acaba sofrendo. Então, Lauro Michos já trabalha com a máquina enxuta. E sempre que ele estiver à frente do governo, já está com oito anos, o sucessor que vem, futuramente, se ele ganha, se ganhar, vai lançar outro edital com uma vaga. Há quatro anos teve um concurso público com as mesmas vagas, situação parecida, e de novo, uma vaga ali, outra com lá, um cargo ou outro com duas vagas. E continua a mesma coisa, quatro anos depois, ele continua fazendo isso. Na época, ele entrou, disse que ia economizar e continua economizando, e parece que não está adiantando de nada. Só que, o que acontece? Este ano é ano de eleição, tem a possibilidade da troca de governo. Aí, essa ideia de máquina enxuta começa a mudar. Por quê? No próprio edital, não diz cadastro reserva, diz que é uma lista de espera. Então, diz lá que a prefeitura só pode nomear quem está dentro do número de vagas, e que as pessoas que estão em lista de espera, em momento oportuno, a necessidade da prefeitura de adema, poderá existir os cargos vagos. E aí, pode fazer as nomeações da lista de espera, que seria o cadastro reserva. Já disse aqui, que não é um perfil do governo atual. Por ele, ele vai nomear só uma pessoa e pronto. Vai ficar por isto mesmo. E está legal, ele pode fazer isso, porque o edital saiu com uma vaga. Só que, se um partido de esquerda ganha a eleição este ano, parece que a maior disputa vai ser entre alguém que o governo indicar e alguém que o PT indicar. Parece que o PT que está mais forte nessa questão aí da eleição aqui de adema. Se o partido de esquerda ganha, muda muito, porque o partido de esquerda, ele não trabalha com reenxugamento da máquina. Pelo contrário, quanto mais funcionários, melhor. O governo de esquerda trabalha assim. Veja, Mauá, o pessoal achou estranho. Poxa, 400 vagas é o perfil de um partido de esquerda à frente do governo. Eles têm esse perfil de colocar funcionários mesmo. Não trabalham com enxugamento da máquina pública, porque isto aí, na verdade, acaba punindo as comunidades. Principalmente o pessoal mais pobre, que necessita muito do serviço público. Então, um partido de esquerda não vai prejudicar uma comunidade, as minorias. Daí, então, trabalha com a máquina, o pessoal fala máquina enxada. Não é, a máquina não é a linha normal. Porque no Brasil a máquina pública é enxuta. Com relação a outros países, até de primeiro mundo, o Brasil está com muito pouco funcionário público. Então, há essa possibilidade do quê? De repente, o governo atual perde a eleição, entra o partido de esquerda, a lista começa a rodar. De repente, onde tem uma vaga lá, pode virar 100, quem sabe. Ao menos 10, já dá uma animada. Principalmente o professor, professor, nove vagas para a PEB 1, putz, é realmente um absurdo. Visto a LDB, de que o ensino fundamental, os anos iniciais, principalmente a educação infantil, precisa ser um ensino de qualidade. Onde vai ter qualidade com falta de funcionários? Não faz o menor sentido. Então, se um partido de esquerda ganha, nove vagas vão se transformar em 900. O número vai chegar a 900. Claro que não serão 900 vagas, mas eles vão começar a abrir novas vagas. E aí, vai nomeando. É assim que funciona. Tem autorização, cria-se cargos, e assim vai. Então, os fatores que podem ajudar aí, o partido de esquerda. E também há outro fator, a possibilidade da lei de teto de gastos cair. O atual presidente até comentou que iam reanalisar isso aí para poder derrubar. Mas aí, de repente, veio a Covid, mudaram de ideia. Não se sabe o que aconteceu. Mas, se a lei de teto de gastos for vetada, derrubada, olha, vai melhorar muito, muito mesmo, com relação ao concurso de adeba e todos os concursos em geral. Porque aí, não vai ter essa segunda limitação. O município, ele já tem uma limitação, que é a lei de responsabilidade fiscal. O que acontece? O município, ele não pode, salvo engano, ultrapassar 50, acho que é 54. 54% da sua receita anual, com impostos, a receita de impostos, não pode ultrapassar 54% em pagamentos de funcionários públicos. Então, você já tem um delimitador com relação ao concurso. Esse aí já limita o número de funcionários. Este tem que existir mesmo, tem que continuar assim, ter essa lei de responsabilidade fiscal. Agora, um teto de gastos já é uma outra coisa que estão colocando no meio. E isso não é justo e nem necessário. Acho que isso é uma maneira de punir a sociedade, sobretudo a mais pobre. Existem alguns cargos, anotei aqui, que realmente você tem que pensar, se for participar, se não acontecer nada disso que eu falei, entrar uma parte de esquerda, cair a lei de teto de gastos, se você prestar esse concurso para alguns cargos aqui, passe em primeiro lugar e reze para ser chamado. Claro que se você passar em primeiro, você tem a vaga garantida, mas pode ser que demore 4 anos para te chamar. Olha só quais são os cargos. Qualquer um dos cargos de motorista tem 3 níveis, mecânico, pintor, pedreiro, nutricionista, jornalista 1 e 2, técnico de contabilidade, técnico em telefonia, analista de RH, arquiteto, economista, engenheiros, qualquer um dos engenheiros, psicólogo, professor de inglês, terapeuta. Esses aí, se você fizer, vai para arrebentar, para passar em primeiro lugar e reze bastante, ore bastante para ser nomeado. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque esses cargos, se você for analisar, há como terceirizar o serviço. Sempre que há a possibilidade de terceirizar o serviço, por exemplo, motorista, motorista pode ser terceirizado, não tem problema. Eletricista, encanador, pintor, claro, tem o analista de RH, isso aí já é uma outra situação, isso aí, talvez, não, não dá para ser terceirizado, porque é muito dentro do governo ali. Mas, analista de RH, eles colocam um, de repente, eles indicam alguém para fazer o serviço de analista de RH com outra denominação e tem uma gratificação ali, tem como fazer esses esquemas. Mas, esses outros cargos que há como terceirizar, realmente, é, se pensar em participar desse tipo de cargo, desse concurso. porém, num contexto geral, eu acho que compensa participar do concurso, porque algo me diz que a lei de teto, aí é, coisas com Deus, vai, que a lei de teto, de teto de gasto, vai cair e tudo indica que o prefeito não vai conseguir colocar um sucessor, porque ficou oito anos, o prefeito de Adema, ficou oito anos à frente do governo, não fez nada, ficou quatro anos reclamando do governo anterior, mais quatro anos ali enrolando, não saiu nada, a população sente quando vai aos hospitais, vê o que acontece nas escolas, realmente, não há como se sustentar por mais quatro anos, haverá uma troca de governo. E aí, entrando um partido de esquerda, provavelmente, será um de esquerda de verdade, não vai ser um PV, sendo usado, é um PV de esquerda, mas ele foi usado como um partido de legenda, então, outras pessoas com outro tipo de ideologia no partido, daí teve essa mutação, assim, esperamos que entre realmente um partido de esquerda de verdade, que aí vai abrir, vai melhorar essas vagas aí, no decorrer do concurso, tá certo? Você se inscreveu em quais cargos? Você disse que me inscrevi, já até paguei as inscrições e tudo, é uma reserva que eu deixei para concursos públicos, eu faço uma poupança só para editar, eu não sou um concurseiro profissional, mas eu participo desse concurso até para ter o que falar aqui no canal, porque o canal fala de concursos públicos, daí eu tenho que estar participando. e eu me inscrevi para professor de educação básica 1 e agente administrativo 2, porque o agente administrativo 2, por exemplo, se eu consigo as primeiras colocações entre os 9, que é, putz, muito difícil, apesar que eu passei em quarto lugar de um concurso aí, mas esse já é mais concorrido, aí eu posso ser nomeado, por exemplo, rápido, no ano que vem eu posso entrar e tudo mais. agora, professor de educação básica, pode ser que eu passe entre as vagas se acontecer, vamos dizer assim, só que eu não posso ser nomeado logo, porque eu não vou ter o diploma. Então, para suprir essa situação aí, eu entro com agente administrativo 2 para não perder o cargo, vamos dizer assim. Mas, acredito que se eu conseguir passar, tem isso, se eu conseguir passar em um dos cargos ou nos dois, por exemplo, de professor, eu acho que só me chama em 2022. Não acho que eu estou no nível de passar entre os primeiros, não. Mas, claro que a gente tenta, vamos tentar. Tá certo? E, é isso, eu vou fazer, farei duas provas ao mesmo tempo, e quem viver verá. Vou comentar com vocês como é que foi essa experiência, eu acho que vai ser muito engraçado, vai ser muito interessante. Vou fazer um vídeo exclusivamente para isso. Vai ser assim o título, o dia em que fiz duas provas ao mesmo tempo. Pessoal, o que? Como assim? E aí, eu vou comentar com vocês. Espero ter compreendido, veja este concurso público como uma oportunidade, tá? É claro que tudo isso que eu falei com relação ao futuro, se não acontecer, realmente é um concurso que a gente fica um pouco naquela, porque tem muita pouca vaga mesmo, mas pense nas possibilidades de um futuro melhor. E este concurso público eu vejo como uma oportunidade, sobretudo os cargos aí, vou dar a dica, cargos de professor, qualquer um deles, pode surgir muita vaga no decorrer do tempo, e o cargo de agente e administrativo 2, acho que vale a pena sim participar. PEP 1, ótimo também, PEP 1 é o que mais chama na prefeitura, no último concurso mesmo esse governo com a máquina enxuta, com o pensamento neoliberal, mesmo assim, chegou aos 400, então há uma boa esperança aí, mesmo esse governo continuando com 9 vagas iniciais, na pior das hipóteses, chega ao número 200, tá certo? Em 4 anos. Espero ter compreendido, tomem a decisão, eu já tomei a minha, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!